Call of Duty definitivamente não precisa de introduções entre quem ama jogos, é a maior e mais influente série de tiro em primeira pessoa. Em Modern Warfare 2, os jogadores encontrarão algumas das maiores e mais empolgantes revisões da jogabilidade clássica de code que a série já viu. Inteligência artificial melhorada, novas opções de movimento, como nado e escorregões, interações de veículo melhoradas, como poder atirar pelas janelas, dano realista e uma revisão completa do armeiro que permitirá que os jogadores refinem seus acessórios para criar a arma de fogo ideal. O amado modo multiplayer de code vai receber um belo bônus com vários modos inéditos, Knockout, uma competição 6 contra 6 para ver quem será a última equipe de pé. Uma raposinha vestida de verde parte em uma grande aventura em um dos sucessos indie mais falados do ano. Tonic é um trabalho de amor vindo do criador independente Andrew Show disse, que, junto da sua equipe talentosa, criou um charmoso jogo de ação e aventura isométrico que homenageia clássicos do gênero e cria seu próprio mundo belo e especial. Encontre ferramentas, tesouros e habilidades, solucione enigmas ambientais, lute contra monstros ferozes e até decodifique um alfabeto misterioso para descobrir pistas que ajudarão na vida. Os próximos meses vão ter bastante mitologia nórdica para todos os gostos no Playstation, começando com um RPG de ação da Square Enix, Valkyrie Elise 1. O Ragnarro se aproxima, e hoje, desesperado, invoca uma guerreira valquíria, Maria, a última esperança de um mundo cheio de ruína e desespero. Os enherjar, almas de guerreiros caídos, ajudarão Maria, cada um com sua própria história e motivação. Eles concedem bônus para ajudar Maria enquanto ela entra em combates cheios de combinações e ação que vão testar suas habilidades. Use os companheiros e habilidades à sua disposição para preencher o medidor de artes e liberar gloriosas artes divinas contra seus inimigos. Mas atenção, Maria não é a única valquíria com uma missão neste mundo. Engrave it upon your soul. Divina salt! Nibelar balestia! Please allow me to conduct a small test of your mettle! Don't you fire! So we meet at last, little Valkyrie. I have no intention of harming you. I failed to warn you of her. Our adversary was once a second-class Icia. She goes by the name Fenria. Batman está morto. E, sem ser o maior protetor contra o crime, Gotham City foi pro inferno de vez. Os vários pupilos do Batman, Robin, Asa Noturna, Batgirl e Capuz Vermelho, agora trabalham para limpar as ruas e investigar a morte do seu mentor. Escolha entre os quatro heróis, cada um com suas habilidades de combate únicas, e embarca em missões de RPG de ação para descobrir mistérios e enfrentar um elenco de vilões famosos no mundo aberto e estonteante de Gotham City. E que tipo de história de super-heróis não tem um encontro épico com aliados? Gotham Knights tem a opção de jogo cooperativo com a possibilidade de entrar e sair sem interrupções, para que você e um companheiro intrépido possam explorar e lutar pelo futuro de Gotham City juntos. Gotham está em boas mãos. Nesta sequência tão esperada desta aventura querida pelos fãs, a Plague Tale, Inocência, a Messia e seu irmão mais novo, Hugo, escaparam de seus opressores em casa. De início, a região de Provença da França parece ser um bom lugar para a dupla descansar. Mas a peste negra ainda se espalha, e a mente jovem de Hugo tem dificuldade de controlar seus poderes sobrenaturais. Será que o segredo das estranhas habilidades de Hugo se encontra em uma ilha misteriosa? A dupla precisará embarcar em uma jornada perigosa novamente, auxiliada apenas por alguns amigos de confiança. Eles encontrarão quebra-cabeças ambientais desafiadores, novas armas e ferramentas para enfrentar ameaças, vários momentos emocionantes de história e ratos. Muitos ratos. A Câmara Islandos, me mantem vivo até chegar lá. Por favor, esta landa está sob a Cão de lei. Be bom. Seja libre de gostar da lacuna. Brighter dias são o melhor momento para ela. F***, eu não preciso você. O que é o que eu tenho? Você vai querer matar mim, também. O que aconteceu? É... A Rats. Este mundo está deslizando. E continua deslizando. E você quer deslizá-lo de volta. Mas é uma luta que você não pode ganhar, Amicia. Eles não morrem! Eles são deslizados! Quem você acha que você é para defiar me? Eu sou Amicia Darune! A Rats. A Rats. As águas estão implorando para serem conquistadas e saqueadas. É o final do século XVII, a era de ouro da pirataria, e o Oceano Índico está cheio de mercadores carregando itens exóticos do extremo oriente, alvos ideais para os piratas da época. Você começa como um João Ninguém desconhecido e subirá nos ranques para se tornar o nome mais conhecido entre os marinheiros da região. Veleje pelos vastos mares em um navio que você pode personalizar, aceitando missões de várias figuras de caráter duvidoso para aumentar sua fortuna e infâmia. Mas cuidado, tripulações de piratas rivais, exércitos navais e até as forças da natureza ameaçam destruir seus sonhos de glórias oceânicas jogando-os com o mundo. Legenda Adriana Zanotto 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 Logo Legenda Adriana Zanotto 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 que segue o amigo de Cloud Soldier promissor pela turbulenta série de eventos que levou diretamente a história principal de Final Fantasy VII. Um Soldier de alta posição chamado Genesis desertou da organização, Isaac precisa rastreá-lo para descobrir o que está acontecendo e revelar alguns segredos corporativos desagradáveis da Shinra no processo. Jogadores antigos e novos encontrarão muita coisa para amar nesta atualização completa, incluindo cenas totalmente dubladas. Gráficos feitos do 0 e 1 sistema de combate revisado que traz elementos das lutas ferozes de Final Fantasy VII Remake. E a melhor parte é que você poderá passar um tempo de qualidade com Isaac, um dos personagens mais amados de FV, mesmo que normalmente seja esquecido. meu amigo, seu desejo é o brindador da vida, o dono da de Deus. Você é um pouco mais importante do que a minha espada, mas apenas um pouco. O que é o brindador da vida? 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 A gente não tem o brindador da vida. O que é o brindador? Bom, veja quem está aqui. Dependendo do que acontece, eu posso abandonar Shinra. Os anjos sonham de uma coisa. Por favor, me diga. Para ser humano. A legenda vai falar de sacrifício no mundo. God of War, a tão esperada sequência, segue as aventuras de Kratos e Atreus, seu filho adolescente, e seu conselheiro, Mimir. Na jornada para impedir o apocalipse e revelar os segredos do destino de Atreus. Rostos novos e familiares aparecerão nessa jornada épica pelos nove reinos, incluindo os locais de Vanaim, Svartalfeim e a lendária Asgard. Por mais tentador que seja apreciar o, estonteante, cenário, essas são terras de conflito e discórdia. E Kratos terá que entrar no combate visceral que os fãs de God of War aprenderam a amar. Novas armas e habilidades, como os escudos da Untris Stonewall, e novas invocações para Atreus, adicionam mais estilo e intensidade às lutas. God of War pretende cativar jogadores em novembro, então garanta seu lugar para testemunhar o crepúsculo dos deuses. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo. Porque tudo que importa é que esteja seguro. Não é só isso que importa. E a sua segurança? Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Falso Deus! Pelo Pai de Sado! A morte pode me levar. Quando chegar a hora. O que você sabe sobre ser um deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro que mata sem nenhum motivo. O destino só prende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Nós vamos fazer o nosso destino. Não.